Então, eu só tô passando aqui no início do vídeo pra falar que esse vídeo aqui é uma continuação direta desse daqui. Então eu recomendo você passar naquele lá primeiro pra depois assistir esse. Enfim, só queria dar esse aviso e agora bora direto pro vídeo. Mas depois de jogar com o Reinhardt e ver que na verdade é muito gostosinho jogar com ele e que esse jogo não é tão ruim que nem todo mundo fala, eu ainda tava com dúvida se com a Carrie ia ter alguma coisa de diferente. E sim, rapaziada, tem coisa diferente jogando com a Carrie. Apesar de jogos antigos não serem muito comum você trocar de personagem e trocar a fase, quando a gente joga com a Carrie algumas coisas mudam e mudam drasticamente. Então valeu super a pena eu ter rejogado o jogo inteiro jogando com ela. Mas infelizmente nem tudo é diferente e a primeira fase acaba sendo a mesma de antes. E aqui literalmente tudo é igual, não tem nada muito diferente pra realmente animar. Realmente a única coisa que mudou foi a Carrie, porque o movimento dela é diferente e principalmente o ataque. Afinal de contas ela é uma feiticeira e por conta disso ela fica soltando vários raios de energia. Inclusive são muito mais fáceis de usar do que o chicote do Reinhardt e ainda dão muito mais dano, o que deixa essa arma incrível. A única desvantagem dela é que o alvo dela é único. Ao menos que você carrega a magia, porque também tem a opção de carregar. E quando ela tá carregada ela acaba atravessando, mas eu acho que o dano é menor no segundo inimigo. Mas aproveitando que a gente tá fazendo exatamente a mesma missão, eu queria falar como é mais gostoso jogar esse jogo pela segunda vez do que pela primeira. Como o level design desse jogo é levemente duvidoso, quando você joga ele por uma segunda vez fica muito mais delicinha. Porque como você já sabe o que tem que fazer e como fazer, acaba que você não fica perdido no dano por aí. E isso acaba deixando a gameplay bem mais fluida e bem mais gostosa de jogar. Mas enfim, depois que chega no final da fase, mata o puro osso novamente. E agora dando um dano estrambulhento por causa que dá muito dano esse estirinho dela. E então a gente pode prosseguir pra segunda fase. E por enquanto a missão acaba sendo a mesma de antes. Então a gente só passa aquele parkourzinho padrão que tem por ali. E a movimentação não é muito diferente do Reinhardt, então não tem muito o que eu falar. Chega lá em cima e derrota aquelas duas cabeças que tem ali. E já desce de novo pra ir pro outro lado e encontrar o Drácula. Basicamente o início todo vai ser a mesma coisa. Então não tem porque eu ficar enrolando pra falar dessa parte como se tivesse alguma coisa nova. Mas pelo menos na luta contra os Cerberus que aparecem por ali, eu percebi que ela é muito ruim em lidar com hordas. Se algum bicho for muito rápido e ficar indo pra cima dela o tempo todo, ela só não reage. Porque ela é muito lenta comparada ao Reinhardt. E ela não consegue atacar na mesma velocidade que ele. Então mesmo comigo matando os bosses com maior facilidade de toda, pros Cerberus eu apanhei bastante. Mas derrotando eles a gente já chega na mansão e faz a mesma coisa de sempre. Fala com o Vincent, ele vai te contar sobre a Rosa, você deixa de noite, vai até o jardim. Lá no jardim você espera da 3 da manhã pra falar com a Rosa e ela te dá a chave pra você poder continuar. Continuando a gente fala com o Malus. E aqui vai ter a mesma coisa de sempre, só sai correndo na maior facilidade do mundo em GG. Mas lá embaixo a gente tem que lutar contra aquela boss fight que é os vampiros. E meu Deus do céu, a Carrie é muito forte contra os vampiros. Porque eles tem um sistema onde eles ficam tentando desviar da chicotada do Reinhardt. Mas como a magia da Carrie fica perseguindo o cara até acertar, eles ficam teleportando pelo mapa até tomar o dano. Então acaba que você joga super safe enquanto você tá jogando com a Carrie. Sem contar que, claro né, o range dela é basicamente infinito. O que faz que seja muito difícil de eu tomar um vampirismo ou coisa do tipo. Mas depois de derrotar eles, novamente a passagem secreta se abre. E aqui meus amigos, a gente tem uma fase completamente nova. E uma fase bem legal na verdade. Ela vai se passar no que eu imagino ser o esgoto do castelo. E o nosso objetivo nela é apertar uns botões que tem pelo chão pra conseguir desligar umas cascatas de água. E com elas desativadas a gente vai conseguir progredir pra outra área assim repetidamente. Essa daqui é bem menos confusa do que a primeira fase do jogo. Apesar de você ficar fazendo a mesma coisa várias vezes. Sem contar que aqui também tem um mini boss que é vários e vários e vários lagartões mais fortes. E que é uma luta até legal, porque se você imaginar faria sentido eles atacarem de uma vez só. Mesmo só sendo um NPCzinho genérico, né? Pena que a água venta é muito roubada e eu resolvi isso daí em dois palitos. Mas eu gostei bastante dessa fase, apesar da ideia dela ser bem simples. É só você andar por aí, apertar uns botões, pular umas plataformas e tal. Só que ela é legalzinha. Não é só isso. Tem até um lugarzinho onde é meio que secreto. Porque já que você tá jogando com a Carrie, ela consegue passar por lugares mais baixos. O que deu a proporção do jogo fazer umas arezinhas assim. Mas depois de apertar uns dois ou três botões, andar pendurado pela parede. E fazer uns pulinhos de plataforma que são muito difíceis, porque tem espinho pra todo cano. A gente finalmente consegue abrir a porta e ir pra próxima fase. Só que antes de avançar a gente acaba saindo numa sala. A mesma sala que a gente tinha visto a Rosa antes. Só que quando a gente joga com a Carrie, ao invés de aparecer a Rosa, aparece outra mulher. Uma moça que se autodenomina de Actriz. Que obviamente serve ao Drácula. Ela no caso é uma bruxa poderosa. E sabendo quem era a Carrie, essa mulher tava super interessada em usar os poderes da Carrie como combustível. Pra conseguir reviver o Drácula. Porque afinal de contas, a Carrie é uma Fernandes. E aparentemente ela vem de uma linhagem de feiticeiros muito forte. Então a mulher vai dar duas opções pra Carrie. Ou ela se juntava a eles e servia o cão de Drácula. Ou ela ia sofrer eternamente no inferno. Então depois disso ela vai embora e a gente continua o jogo. Chegando novamente na fase da bomba. Que dessa vez foi ridiculamente fácil. Aqui acabou acontecendo a mesma coisa que aconteceu na primeira fase. Por eu já saber o que tinha que fazer, acabou ficando muito mais tranquilo. E todo aquele sofrimento que eu passei pra passar da primeira vez sumiu completamente. Então apesar da primeira vez ter sido super difícil eu ter apanhado um monte. Dessa vez aqui foi mole mole. Não deu problema nenhum e foi tranquilinho de passar. Ainda mais porque a magia da Carrie fazia com que aquelas áreas insuportáveis de passar ficassem muito mais tranquilas. Porque além de eu conseguir atacar os inimigos correndo. Eu também podia jogar magia de muito longe e os inimigos não conseguiam fazer nada contra mim. Ah e nessa fase aqui eu também percebi que dá pra fazer o sinal mundial da paz com a Carrie. Mas depois de derrotar o tourão a gente pode continuar avançando. Então a gente se reencontra com a actriz. Então nós falamos que vamos ficar contra ela e que a gente não aceita a proposta dela de se juntar com o Conde Drácula. Então seria agora que no lugar da luta da Rosa a gente lutaria contra a actriz. Mas então ela diz que não vai ser a nossa oponente e sim uma descendente nossa. Uma outra feiticeira Fernandes que foi infectada pelo Drácula e agora é uma serva leal dele. Então nós vamos ser obrigados a lutar contra ela. Uma prima distante da Carrie. Que apesar de ter um moveset muito parecido com o da Rosa tem alguns ataques muito únicos e que deixa super legal. Apesar de não ser nenhuma boss fight difícil ou um bicho de sete cabeças é bem divertido. Ainda mais que um dos ataques dela é parecido com o da Carrie e fica perseguindo a gente. O que é uma ideia muito boa afinal ela é uma descendente nossa. Então faz sentido ela ter ataques parecidos com os nossos. Só que depois de derrotar ela o que não é um serviço muito difícil. A gente pode subir o elevador para chegar na próxima área. E meu amigo a partir de agora quase todas as áreas vão ser completamente novas. E só para começar a torre do duelo foi transformada na torre da ciência. Uma fase focada completamente em ser platformer. Aonde você tem que correr por umas esteiras. Enquanto algumas caixas vem vindo em sua direção. Acaba sendo um parkourzinho muito gostoso de fazer e nem um pouco complicado. Até porque o jogo acaba sendo bem bonzinho em algumas partes. Apesar de ter raio lasers no meio das plataformas. E como eu já tinha dito anteriormente. A gameplay desse jogo é bem fluidazinha. Não é tão travado quanto eu pensei que seria. E também essa fase acaba não sendo só parkour. No finalzinho dessas esteiras aqui. A gente vai acabar chegando numa nova área. Ainda dentro dessa fase. Aonde a gente vai entrar numa parte mais puzzle. Que a gente vai ter que derrotar essas torretas iradíssimas. Para conseguir achar umas chaves e abrir umas portas específicas. Eu admito que eu apanhei um pouco nessa parte. Para entender como é que funcionavam essas torretas. Mas depois que eu percebi que tem tipo um range. Onde elas atacam ficou muito mais tranquilinho. E eu acabei passando delas sem problema algum. Pegando as chaves que era preciso pegar. E jogando elas no lugares certos. A gente pode continuar mais um pouquinho. Até chegar em umas esteiras. Que também são maneiríssimas. Acaba que eu gostei bastante dessa fase extra. Eu acho que é uma das melhores do jogo inteiro. E já chegando no final dela. A gente vai para a minha favorita de todas as fases desse jogo. E sem dúvida nenhuma a mais bonita de todas. A torre da feitiçaria. Essa torre aqui querendo ou não. Ela é bem simples e não tem nada demais. Ela acaba sendo uma fase onde só vira um plataformer. Ou onde a gente tem que ficar pulando de cristal em cristal. Mas ela é tão bonita e tão linda cara. Que eu acabei me apaixonando por essa fase. Só por conta da beleza dela. Ela é super simples. É só um monte de cristal. Um fundo completamente preto. E alguns vidraçais de fundo. Só que essa combinação ficou tão boa. Que me deixou bastante impressionado. Sem contar que ela é disparada a fase que mais combina com a Carrie. Porque ela realmente passa uma vibe de feitiçaria. Saria, assim como a Carrie é uma feiticeira. Sem contar que a música dessa fase também é muito boa. Ela é tão melancólica. Mas tão bela ao mesmo tempo. É algo bem reconfortante de se ouvir. O único problema dessa fase é que ela é muito curtinha. E depois de dar pouquíssimos pulos. Quebrar alguns cristais. E matar alguns inimigos. A gente já chega no final dela. Fazendo com que a gente chegue na sala do relógio. Aonde quando a gente joga de Richter. A gente tem que enfrentar a morte. Só que no lugar da morte. A gente vai enfrentar a Actriz. Aquela mulher que tinha controlado uma das nossas parentes. E sem dúvida alguma. Como eu acho que é uma das melhores boss fights desse jogo. Porque ela é super diferentona. E ela tem uma mecânica bem única. Aonde a Actriz vai ficar se cobrindo com cristais. Pra você não conseguir acertar ela. E você tem que quebrar e bater a tempo. Antes que ela feche com um cristal novo. Sem contar que essa boss fight por si só é belíssima. Bem mais bonita que a boss fight da morte. O que acabou me impressionando bastante. Porque afinal como é uma fase meio que extra. Eu tava esperando que ia ser bem bucha. E eu ia chegar aqui e ia ser uma luta meh. Mas por sorte não. Era uma boss fight que me agradou bastante. Deixou super legal. Mas derrotando ela a gente vai ir pra torre do relógio. Que infelizmente é a mesma coisa que jogar com o Reinhardt. Não muda nadinha. E depois disso a gente vai pra sala do Drácula. Que também continua sendo a mesma boss fight. Eu só queria citar como eu achei interessante. Que quando eu joguei de carry. A fase que eu achei a mais difícil com o Reinhardt. Foi a mais fácil com a carry. E a que foi a mais fácil com o Reinhardt. Foi a mais difícil com a carry. Por conta deles funcionar de um jeito muito diferente. E ele dá muito mais dano que ela. Só que ele tem um range muito menor. Acabou que algumas coisas foram mais fáceis com ela. Do que com o Reinhardt. O que eu achei super interessante e muito legal. Mas sem dúvidas o mais legal é saber que metade do jogo inteiro. É modificado quando você joga com outro personagem.